Se você olhar Se você olhar para o céu E se lembrar de mim Olhe para a lua E vai me entender Uma vez Você esteve aqui Comigo numa noite de lua cheia Éramos só nós dois A lua e as estrelas Naquela noite linda de verão Éramos só nós dois A lua e as estrelas Naquela noite linda de verão Éramos só nós dois Éramos só nós dois A lua e as estrelas Naquela noite linda de verão Éramos só nós dois A lua e as estrelas Naquela noite linda de verão Hoje eu só Éramos só nós dois Éramos só nós dois Éramos só nós dois